Vamos em termos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Vossa Mãe. Canteve, soltando Vossa Mãe. Oh, minha Senhora, eu me abri, minha Mãe. Eu me abri, sinceramente, toda a voz. E em prova da minha devoção, eu vou te custar o meu coração. Custa meu rosto, meu só. A nossa água aos meus olhos, eu tomei, minha boca. Custa meu rosto, meu professor, desejo que a voz perdiça. Vim, bom, para a minha irmã e para a minha irmã. Vim, vem, vem. Vim, vem, vem. Vim, é uma verdade nossa. Vim, é uma verdade nossa. Vim, é uma verdade nossa. Amém. 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 Senhor, graças ao Senhor é convosco, bendiga-se o nome das mulheres, bendiga o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, o Pai, o Pai, o Senhor é convosco, agora é a hora da sua morte. Amém. Que o Senhor esteja convosco, que o Senhor esteja convosco, abençoe-nos o Teu amor todo orgulhoso, e Pai, Cristo, o Espírito Santo, o dedo sobre nós, e permaneça para sempre. Amém. Que hoje em um bom vídeo, uma nova semana que se inicia abençoado e feliz, vamos anunciar, mostrar a Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. 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 Amém.